Bom dia, galera. Voltei Lindomar Profeta na área. E nesse projeto aí que resolvi dar algumas explicações e fazer algumas críticas sobre previações. E hoje eu tô fazendo café com o Profeta, que são seis e pouco da manhã. E o meu pessoal começa a trabalhar às sete, aí começa o barulho, eu faço no escritório. Então é depois das seis da tarde ou antes das sete da manhã, que enquanto eles não chegam. Então eu quero explicar pra vocês que eu andei indo em algumas igrejas, não sou religioso, mas gosto de assistir um culto de vez em quando. Mas tenho me decepcionado bastante com muitos cultos que eu tenho ouvido. Pastores ensinando o povo a se lamentar, a reclamar. Eu não vejo um culto de uma pessoa pra agradecer, só consigo ver isso na internet. É por isso que quase não vou na igreja. É por isso que eu prefiro assistir a internet, que eu escolho o culto que eu quero ouvir. Eu escuto a pregação que vai me ajudar. Eu escuto a palestra que vai me ajudar. Café com Lindomar Profeta. Então o que acontece? Eu acho que o povo perdeu muito a noção do que é o Evangelho. Do que é o Evangelho de Cristo. Do que quer dizer o Evangelho de Cristo. O Evangelho quer dizer boas, novas. E quando você vai, às vezes, em certos cultos, eles estão pregando as mais novas, não as boas, novas. É só lamentações, só reclamação. Ele se esquece que José do Egito, o irmão lá mais novo, Ele foi escolachado pelos seus próprios irmãos. Ele foi jogado no buraco pelos seus próprios irmãos. Ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Mas ele não deixou de acreditar. Ele continuou acreditando. E ele passou na tempestade. Ele passou pela pior traição, que foi dos seus próprios irmãos. Então, quando ele chegou no Egito, ele tinha um objetivo. Era um sonhador, mas um sonhador com objetivo. Ele tinha um objetivo. E as coisas foram acontecendo. E não foram das melhores formas possíveis. Mas não importa de onde você veio, nem de onde você saiu, nem de onde você saiu, nem de onde você saiu do buraco. Só importa onde você chegou. Porque você sabe quem foi José do Egito. O governador. Que Deus mostrou para ele o futuro ruim que viria para se preparar naquele presente. No presente ele se preparou. E no futuro veio. A fome, a falta, ele tinha para dar e vender. Mas por quê? Ele não desistiu. Até quando parecia que tudo tinha acabado. Que ele estava na casa do senhor lá, do cara muito rico. Não me lembro o nome, porque eu não sou muito estudioso da Bíblia. Leio bastante, mas eu não sou de guardar muitos nomes e nem versículo tal, não sei o que tal. Então foi lá para a casa do cara, parecia que estava tudo bem. Ele como um cara inteligente, virou mordomo do senhor dele. Fazia tudo. Até chegar um certo momento que... A mulher do patrão queria dar para ele. Mas ele servia a Deus, ele cria em Deus. Então ele sabia que não podia fazer aquilo. Que Deus ver tudo. Vai dizer que talvez ele não tenha tido uma tentação? Talvez tenha tido. Talvez tenha tido vontade? Talvez tenha tido. O que importa é que ele não fez. Não quer dizer que nós não tenhamos tentações. Nós temos. O que importa é que nós não temos que cair na tentação. Então quando tudo parecia que estava tudo certo, que a fé com o profeta, que ele já tinha vencido, veio os problemas todos. A mulher acusou ele de uma acusação falsa e ele foi para onde? Na cadeia. Mas ele tinha, ele acreditava, ele tinha fé, ele era um sonhador. Então ele continuou com o seu objetivo. E da cadeia ele saiu para onde? No palácio. Do rei. Para ser o governador do Egito. E para depois perdoar os seus irmãos. Porque não existe coisa melhor do que perdoar. E é melhor dar do que receber. Assim foi José do Egito. Então vocês pensam que é fácil? Se fosse fácil, não teria graça. Então vamos seguir em frente. Vamos parar de nos lamentar. E vamos agradecer mais. Olha o barulho. O povo chegando para trabalhar. Talvez depois das seis é melhor que todo mundo vai embora e tem silêncio. Esse horário vai ter um barulhinho, mas sigamos em frente. Então é isso aí. Café com o Nidomar. Alguns minutinhos aí de trocação de ideia. Estudando. Vou estudar cada vez mais. Para poder estar tentando trazer uma boa palavra para você. E eu tenho autoridade para falar isso. Porque eu vim do fundo, do fundo, do fundo, do poço. Comecei a melhorar um pouquinho. Ainda morava num barraco de madeira. Aos 36 anos. Minha vida começou a melhorar mais um pouquinho. Eu já tinha 40. Mas tinha grandes objetivos. Então não importa o que a vida fez com você. Importa o que você fez com o que a vida fez com você. É isso que importa. Não importa de onde você veio. Só importa onde você quer chegar. Não importa se tu saiu de um buraco. Só importa que tu quer chegar ao topo. E para isso é guerra todos os dias. É trabalhar todos os dias. Mas vê que Deus está contigo. Então você vai estar feliz. Fazendo isso. Trabalhando, buscando, conseguindo. E coração aberto. Para ajudar você mesmo. A sua família. E para poder ajudar as pessoas também. Que você puder ajudar. Porque o dia que o teu dinheiro te mandar. É um dinheiro que não vale a pena. Mas o dia que você mandar no seu dinheiro. É um dinheiro de bênção. É um dinheiro maravilhoso. É um dinheiro de Deus. Valeu. Um café com um profeta. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E fim de papo.